Música Quando falou de Sarney, eu tiro o chabela Aqui na TV Web Mário Lincoln do Brasil, o que você ouve, pensa e fala, vê aqui Ao longo desse período em que você ascendeu na mídia, desde 1985, eu acredito Você ganhou o Brasil e ganhou o mundo inteiro Nessa época, houve a posse do senador Sarney De alguma forma, o senhor soube que ele seria presidente no lugar de Itangreza? Eu sempre achei que ele iria assim, não é assim que trabalhando Porque eu acho o trabalho do Sarney muito bonito Eu acho ele uma pessoa inteligente, né? E nós precisamos de pessoas inteligentes no nosso meio Eu sempre achei ele muito forte Tratando-se de política, né? Muito... Então, eu sabia que ele ia sentar nessa cadeira E não botado por mim, mas por Deus Porque para o Sarney, ele não me pediu, não Eu só quero saber o que ele estava entrando lá para me rezar daqui Quando falou de Sarney, eu tiro o chabela Essas pessoas que me procuram Sempre vão em busca de alguma coisa Acredito que veio um primeiro evento E hoje... É, 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 a informação E hoje, pelos meus trabalhos Pela minha responsabilidade que eu tenho Pelo meu trabalho, pela minha família Que eu sou louco, minha filha que está lá Com meus netos Então, é... Criou mais clientes Chegou mais fé no povo E o desenvolvimento Porque se eu vou procurar como foi que eu comecei a trabalhar Era um absurdo De humilhação para a gente Lá no Codó foi o seguinte Chegou um certo delegado Meio carrasco Meio que disse que foi para acabar com o Terecô A nossa nação é Terecô Foi que para acabar com esse Terecô O nome do cidadão é Tenente Vitorino Eu sei que ele chegou lá Botando uma banca Não podia nem falar Nosso santinho, nosso Terecô Que ia até preso Então, ele começou com esse negócio Mas do meio para o fim Caiu os Vitorino Caiu a mulher Caiu o filho Tudo do Terecô Aí a coisa melhorou Porque o homem ficou com medo Respeitou Desde esse tempo Começou a melhorar o negócio Que hoje Na realidade Nossos terreiros Lá não sou eu Tem outros pais São frequentados Pela alta sociedade Terecô 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto